Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo tudo beleza Muito, muito, muito tempo sem andar de moto galera Primeiro rolezinho Depois do nosso pequeno acidente Estamos indo levar a motoca para a ronda Depois do tempo que a gente demorou para se recuperar aí da queda Então as peças chegaram Vocês viram aí o videozinho das peças que Infelizmente Se danificaram na queda Então vamos Levar a motoca para fazer as devidas trocas Certo Eu fiquei num lugar ruim Que eu poderia estar passando E não tem jeito Vamos ter que esperar Fiquei atrás do ônibus Perdi A passada Certo galera Então vamos lá Estou indo de boa porque Estamos indo trocar o cabo do acelerador Que deu uma Quebradinha Quebrou não Porque ele não quebrou Mas ele ralou Então nós vamos trocar o cabo de acelerador E essa carenagemzinha aqui da frente Que deu aquela raladinha Que vocês viram no video Então nós vamos Não mandei recuperar Mas comprei Peça nova Vixe Maria Vixe Maria E eu não apertei o retrovisor Então não estamos com uma visão privilegiada Mas não tem problema, estamos indo devagarzinho Tudo bem que é devagarzinho Mas agora, por exemplo, eu estou andando mais rápido do que o dia que eu caí Então agora 54 por hora, onde o dia que eu caí eu estava 51 Agora aqui é só tomar cuidado com o retorno do escapamento Do acelerador porque tanto os dois cabos Ficaram um pouco danificados Então a gente vai na suavidade Para não correr risco Certo galera É isso aí galera, então É isso aí Valeu, obrigado, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau